Novo equipamento para melhor convívio social e lazer. Vamos seguir assim, trabalhando e trazendo desenvolvimento para a nossa cidade, disse o prefeito Cacau Filho, prefeito da primeira capital de Alagoas. Acompanhe. Então é uma alegria esse momento para a nossa comunidade aqui das pedras, Cacau. Alegria também para a comunidade de São João Batista, esse momento em que a gente recebe tanto a praça e, sobretudo, aqui recebe a nossa igreja. Agradecemos a todos vocês que colaboraram e estão colaborando com a nossa festa, com a reforma da igreja, com a nossa praça, que estávamos precisando, certo? E pedir a Deus, certo? Primeiramente, que nos dê saúde e paz. Agradecer à população como um todo, a todos que fazem a igreja. Dizer, minha gente, que o povoado Pedras é um local onde eu cresci. Todos aqui que eu conheço, de infância, sabem da minha história e do meu carinho por esse povoado. Então, quando eu assumi, eu disse que eu tenho uma grande missão em Marechal de Odoro, que é transformar essa cidade, fortalecer a autoestima, gerar emprego. Quando eu vejo a entrega de hoje, vejo os depoimentos, vejo a felicidade das pessoas, eu vejo que vale a pena trabalhar, ser decente, ser honesto. E um ditado que a gente não pode esquecer, Marechal não pode parar. Vamos continuar avançando e fazendo a Marechal melhor a cada dia. Um grande abraço. Muito bem, povoado Pedras de Marechal de Odoro. A igreja ficou muito bonita, viu, prefeito Cacau? Eu vi uma bandeira de São Sebastião, né? Eu acho que é a igreja de São Sebastião. Aí no povoado Pedras, a praça ficou muito bonita, né? As pessoas, quando vão pra missa, ficam um pouquinho na praça. Quando dá a hora de ir pra missa, entra. Ao sair da missa terminando, volta pra praça, fica mais um pouquinho conversando. Ficou muito bonito esse equipamento aí de convívio social e lazer no povoado Pedras, na cidade de Marechal de Odoro. Eu vou chamar o institucional.